Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus pra você. Você que tem acompanhado aqui o meu canal, você sabe que eu sempre trago uma mensagem e uma oração no final e o meu único objetivo é que você e eu cresçamos juntos na caminhada com Deus. Por isso, eu vou trazer uma mensagem hoje de exortação, mas se você colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. E ao final, nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé, então eu peço que você deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e juntos nós vamos clamar ao senhor pela tua vida, pelos seus negócios, por tudo que envolve a sua história, amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar o sininho e selecionar a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações dos meus vídeos e mesmo que você já seja inscrito, confira aí, por favor, se você ativou essa opção todas, para você não ficar de fora dos vídeos que eu colocar, ok? Então, vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler uma passagem que está no livro de números, capítulo vinte e um, do versículo quatro ao nove, preste muita atenção. O povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos esta comida miserável. Então o senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o senhor e contra você. Ore pedindo ao senhor que tire as serpentes do meio de nós e Moisés orou pelo povo. O senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha isso, irmãos, que interessante, né? O povo de Deus, eles estavam no deserto, depois de uma longa viagem que eles fizeram do Egito, aonde Deus tirou eles daquele tempo de escravidão, foram mais de quatrocentos anos, escravos pelos faraós da época e eles então tinham uma vida de escravo, uma vida miserável, mas Deus, ele tocou no coração de Moisés e o chamou para uma grande obra, libertar o povo hebreu daquela situação tão difícil. Então, Deus levantou Moisés, que foi até faraó e pediu para que ele libertasse o seu povo e nós sabemos que ele não quis, faraó endureceu o coração até que Deus mandou as dez pragas para que ele enfim pudesse libertá-los e de forma milagrosa, o senhor abriu o mar vermelho que estava diante deles, eles atravessaram a pés enxutos e eles chegaram até o outro lado, onde havia um deserto que seria o trajeto até chegar a terra prometida. Mas o grande problema é que quando aquela multidão que alguns estudiosos dizem que eram cerca de dois milhões de pessoas, eles começaram a perder a paciência e tentar a Deus e reclamar o tempo todo eles estavam insatisfeitos e nós sabemos que quando alguém perde a paciência, essa pessoa começa a reclamar, a murmurar e muitas vezes até a amaldiçoar, porque quando nós estamos no extremo da impaciência, nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar direito e tudo que a gente enxerga a nossa volta é aquilo que nos incomoda e esse povo se esqueceu da mão poderosa de Deus que tinha tirado eles da escravidão, conduzindo eles pelo deserto, mas cuidando daquele povo o tempo todo. A Bíblia diz que durante aqueles quarenta anos, Deus não deixou faltar alimento, Deus mandava um maná que vinha do céu, Deus mandava codornas para alimentá-los, Deus não deixava que a roupa deles envelhecesse, dá pra imaginar isso, irmãos? Durante quarenta anos, nenhum sapato se desgastou, as roupas não envelheceram e ninguém ficava doente, era algo impressionante, mas como acabamos de ler nessa passagem, aquele povo começou a reclamar demais e eles diziam que não tinha água, que não tinha pão, que eles estavam detestando aquela comida miserável que era o maná que descia do céu. Então, isso mostra que quando a reclamação e a maldade, a fofoca, invadem o nosso coração, nós nos tornamos pessoas azedas, mesquinhas, que veem problema em tudo e não conseguem agradecer nem reconhecer a mão de Deus que está nos guiando. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, esta mensagem é pra todos nós, porque todos nós passamos por problemas, todos nós, apesar de vermos a mão de Deus na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis. O próprio Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas ele disse que nós devemos ter bom ânimo e a Bíblia diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para nós. Então, se você quiser agradar o coração do senhor, seja grato, tenha o costume de agradecer, de adorar a Deus, de colocar a sua confiança no senhor, ao invés de reclamar, amém? Porque a Bíblia diz que na hora que eles começaram a reclamar, Deus, ele permitiu que serpentes venenosas começassem a picar aquelas pessoas e aquele povo caía doente, morria, até que Deus teve misericórdia deles, quando eles vieram pedir ajuda a Moisés e eles disseram, Moisés, queremos que nos perdoe, queremos também que você interceda a Deus por nós, para que Deus tenha misericórdia de nós. Então, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze para curá-los e aquela serpente de bronze, ela representa a imagem de Jesus levantado na cruz, que é o remédio que nos salva, que nos salva dos nossos pecados, da nossa miséria, porque quando somos pecados pelo veneno do pecado, a Bíblia diz que isso gera morte, mas agora nós temos a graça do senhor que nos salva, amém? Eu quero ler com você o que o próprio Jesus disse a esse respeito, está lá em João capítulo três, o versículo quatorze e o quinze, Jesus disse assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Oh meus irmãos, olha que promessa maravilhosa, Deus está dizendo isso pra nós hoje, nós temos o socorro, nós podemos ter a salvação, o perdão dos nossos pecados, basta nós olharmos para Jesus, aquela serpente no deserto, ela trazia cura quando as pessoas olhavam para ela e hoje da mesma forma quando estamos sujos com o pecado, contaminado com o pecado, basta nós olharmos para Jesus, porque Jesus carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e a Bíblia diz que por causa das suas feridas, hoje nós podemos ser curados, amém? O pecado nos trouxe condenação, mas Jesus carregou sobre si toda a nossa dívida, tudo aquilo que era contrário a nós, que nos causava prejuízo, tudo caiu sobre Jesus e quando nós cremos nele como nosso senhor e salvador, a Bíblia diz que o pecado que antes nos separava de Deus, agora é retirado e por isso nós podemos ter livre acesso ao pai, amém? Então eu quero orar com você agora, eu quero pedir que o senhor tenha misericórdia da sua vida, da minha e que o senhor restaure o nosso relacionamento, nos dando paz, alegria e principalmente a benção e o favor do senhor, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença neste momento e eu quero te agradecer, ó Deus, por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado pai, porque só o fato de estarmos vivos é uma dádiva, é um presente que o senhor nos dá. Ô meu pai, quantas pessoas não acordaram hoje, mas o senhor nos deu a oportunidade de estarmos na tua presença em mais um dia de vida. Por isso eu te peço, ó pai, perdoa os nossos pecados, nós queremos a cura, a cura física, a cura emocional, nós estamos agora olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida e nós te pedimos, Jesus, perdoa os nossos pecados, porque realmente nós estamos passando por lutas terríveis, mas senhor, nós não podemos reclamar, por isso senhor, nos ajude a controlar a nossa língua, nos ajude senhor, apenas agradecermos, a darmos glórias a ti senhor, porque o senhor é digno de adoração, até aqui o senhor tem nos sustentado, quantos livramentos o senhor já nos deu, quantas bênçãos pai, mesmo aquelas que a gente nem pediu em oração e o senhor tem nos abençoado. Ô meu pai, nos perdoe, quantas vezes nós duvidamos do senhor e achamos que o senhor nos abandonou, mas isso é mentira, isso é engano de Satanás, o senhor disse que nunca nos abandonará, que estará conosco até a consumação dos séculos, por isso, neste momento, nós olhamos para Cristo e nós tiramos os nossos olhos dos problemas, das coisas deste mundo, porque nós queremos estar contigo todos os dias, até o dia em que nos encontraremos com o senhor para sempre, aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa, como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus, mas você não precisa passar por isso, você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas, mas pra isso, você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar, talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado transformação com vinte e uma videoaulas onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil e todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi ir abrir uma vaga exclusiva pra que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno, então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.